Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como fazer a formatação simples do sistema do computador sem o uso de CD, DVD ou pendrive, é uma forma muito simples de fazer, mas é muito eficiente também nós vamos encontrar essa ferramenta que a gente procura aqui no painel de controle vamos abrir o painel de controle a ferramenta que a gente procura chama recuperação, recuperação do sistema então a gente vem, clica aqui, abre ela tem três opções aqui, ferramentas e recuperação avançada temos criar uma unidade de recuperação crie uma unidade de recuperação para solucionar problemas quando o computador não puder ser iniciado temos também aqui, abrir restauração do sistema desfaça as alterações recentes do sistema, mas deixe inalterados arquivos como documentos, imagens e música e temos a terceira opção, configurar restauração do sistema altere as configurações de restauração, gerencie o espaço em disco e crie ou exclua pontos de restauração pessoal, mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar como usar essa ferramenta aqui abrir restauração do sistema como essa ferramenta pode nos ajudar? bem, suponhamos que a gente abaixe um programa, um jogo, um aplicativo e esse aplicativo desconfigura o nosso sistema pode ser que seja um vírus ou alguma coisa semelhante pode ser uma extensão também, coisa semelhante e aquelas extensões ficam nos navegadores que corrompe tudo fica pesado o navegador suponhamos também que seja um programa desse tipo também então essa ferramenta aqui, abrir restauração do sistema vai nos ajudar muito, porque a gente vai voltar a um ponto anterior em que o sistema estava funcionando perfeitamente então vamos abrir aqui para dar prosseguimento demora um pouquinho, mas na maioria dos casos é errado aqui abriu essa nova janela iniciando a restauração do sistema já abriu outra aqui e... restaura arquivos e configurações de sistema a restauração do sistema pode ajudá-lo a corrigir problemas que possam fazer com que o computador fique lento ou pare de responder a restauração do sistema não afeta nenhum dos seus documentos imagens ou outros dados pessoais programas e drives instalados recentemente podem ser desinstalados é o que eu estava falando pessoal vamos supor que você instalou um programa aí no seu computador e esse programa te deu dor de cabeça está dando dor de cabeça em você porque está desconfigurando seu sistema então ao fazer essa restauração do sistema esse programa vai ser excluído ele e todas as configurações dele bem, as suas fotos, os seus documentos, a imagem esses são os seus arquivos pessoais não serão desinstalados estarão todos no mesmo lugar porém, de repente também você instalou um programa ou fez alguma configuração recente no seu computador talvez instalou um jogo recente que você goste muito também esse jogo também vou fazer essa restauração será desinstalado somente os programas recentes serão desinstalados os mais antigos ficarão aí no caso se é um programa, um jogo algo que você gostar muito você volte a reinstalá-lo novamente abaixa eles e reinstala novamente agora se for o programa que você queria desinstalar perfeito pessoal, ao fazer isso acabamos de ler que a gente venha aqui em avançar a gente vai clicar em avançar se a gente tem certeza que é isso que a gente quer no caso voltar um ponto anterior aí aparece essa outra janela aqui vamos ler restaurar o computador para o estado que estava antes do evento selecionado ponto de restauração automática pessoal, o que significa isso aqui ponto de restauração automática ponto de restauração automática são pontos que o sistema faz cria para a gente que nesse ponto ele nos mostra ou nos diz que ele está funcionando perfeitamente então ao fazer a restauração do sistema o nosso computador vai voltar para esse ponto aqui em que ele está funcionando perfeitamente e tudo aquilo que veio depois dele será desinstalado é o caso que eu estou explicando e se tem algum aplicativo que você gostava então você tem que voltar a fazer o download e instalá-lo novamente no seu computador agora se for um aplicativo que você queria mesmo realmente desinstalar as configurações estavam complicando beleza, está tranquilo ele vai voltar para um ponto que estava funcionando perfeitamente se é isso mesmo que você quer você vem clica em cima do ponto de restauração vai abrir aqui umas novas opções se você quiser procurar programas afetados se realmente não era aqui você acha que é outra coisa então você clica aqui e vai abrir mais outras opções mas realmente era isso que você queria voltar um ponto anterior em que ele estava funcionando perfeitamente então beleza então você só vem aqui em avançar pessoal eu vou explicar um negócio se você não clicar aqui na barrinha vamos desmarcar aqui peraí desmarquei aqui a opção desmarquei a opção aqui não tem a opção você prosseguir então para você prosseguir você tem que marcar se você clicar duas vezes vai aparecer mais programa mais coisa para você fazer mas realmente não tem necessidade após isso você vem aqui em avançar clica em avançar para abrir essa nova janela vamos ler confirmar o ponto de restauração seu computador seu computador será restaurado dá o estado que estava antes do evento do campo descrito abaixo a descrição aqui é o ponto de restauração automática aquele que nós mostramos anteriormente agora tá disco C que é o disco que vai ser restaurado que é o que fica o sistema agora se não é isso você pode procurar outros programas afetados mas se esse é o caso mesmo então beleza continuamos restauração do sistema precisa reiniciar reiniciar o computador para aplicar essas alterações antes de prosseguir salve todos os arquivos abertos e feche todos os programas pessoal após chegar nessa fase aqui né se é o que você quer mesmo você quer voltar o seu computador a um estado em que ele estava funcionando perfeitamente ou um estado anterior em que ele estava né então você vem concluir se aperta essa opção aqui concluir após aperta essa opção concluir o computador vai reiniciar sozinho automaticamente né a tela vai escurecer um pouco ele vai reiniciar ele vai fazer todo o processo de restauração isso vai demorar um pouco leva de depende do computador e da quantidade de arquivo se você tiver pouco computador pode levar uma meia hora uns 20 minutos se você tiver mais arquivo pode levar uma hora né mas em torno disso aí de 20 minutos a uma hora né mais ou menos aí depois após a restauração que é automática concluir né terminar o computador vai reiniciar novamente né automaticamente e aí você coloca a sua senha tal se você coloca a senha se não ele vai abrir já diretamente nos programas perfeito e aí você dá uma olhada tal se é esse o ponto que você queria mesmo tal se voltou ao estado que você queria que ele está funcionando perfeitamente se não se ele não voltou você acha que ainda está meio complicado e tal que ainda não era o ponto que você queria então você volta a fazer tudo de novo até você achar um ponto né mais anterior né em que o computador estava funcionando perfeitamente eu não vou fazer isso aqui porque vai levar um certo tempo né um tempo bom e o meu computador está todo configurado perfeitamente mas você pode fazer aí não tem risco nenhum a não ser que vai desinstalar alguns aplicativos jogos ou programas né instalado recentemente mas se for um programa que você gosta muito você pode estar abaixando novamente e instalando seu computador pessoal essa foi a aula de hoje espero que todos tenham gostado né e tal depois eu vou ensinar como fazer a restauração avançada que é que eu chamo de formatação avançada e é em outro vídeo espero que tenham gostado dá um joinha para nós se inscreva no canal e até a próxima